A Pequena Sereia. A História Diária. Era uma vez um mundo desconhecido que ficava nas profundezas do oceano. Os golfinhos cantavam. As águas vivas dançavam. Os peixinhos coloridos nadavam. E nessas águas profundas havia um glorioso reino subaquático. A população marinha vivia em paz com este reino e com todas as outras criaturas que lá habitavam. Eles eram governados pelo rei Poseidon, que amava muito suas filhas e nunca as deixava sair do reino. Ária, a filha mais nova, não entendia por que ele nunca a deixava ir a lugar algum. Ele dizia que fazia isso, pois havia muito perigo fora dos portões do reino. E ela achava que ele se referia aos homens e criaturas que viviam na terra. Ária, um dia você terá idade suficiente para ter sua própria coroa. Mas até lá, você deve ficar aqui no reino onde é seguro. Eu proíbo que você saia. Mas, mas, eu estou tão curiosa sobre as pessoas e animais que vivem na terra. As pessoas na terra não respeitam a vida no mar. Eles jogam lixo no nosso oceano e não podemos confiar neles. Então você precisa confiar em seu pai, Ária. A pequena Ária ouviu, mas quanto mais pensava no que a avó dizia, mais curiosa ficava. Mal posso esperar para ter a minha própria coroa. As pessoas que vivem na terra podem ser tão gentis quanto nós. E a pequena Ária pensou em um plano para sair do reino subaquático. Ela pensou em seus amigos, a grande baleia Willi e o pequeno golfinho Dolphi. Porque eles podiam entrar e sair do reino subaquático sempre que quisessem. No portão do reino subaquático, os guardas peixe-espada se afastaram para deixar o golfinho Dolphi e a baleia Willi saírem do oceano. Eles eram livres para ir e vir como quisessem. E quando já estavam bem longe, a pequena sereia Ária, clandestinamente, sai da boca da baleia Willi. E agora, a Ária estava por sua própria conta, sozinha. E nadou até a superfície da água. Pela primeira vez em sua vida, ela sentiu o vento, viu o pôr do sol e ouviu as gaivotas. Que sensação maravilhosa! Oceano é a minha casa Com muitos amigos sou feliz Meu pai me chama de pequena sereia Sou a mais bela de todo o reino Que alegria, todos felizes No reino marinho É tudo tão lindo Que alegria, todos felizes No reino marinho É tudo tão lindo Nesse momento, Ária ouviu uma música vindo do outro lado da água Ela mergulhou na água e nadou em direção ao som Então, ela viu um barco enorme e fogos de artifício Um barco! Vem Adolfi, vamos dar uma olhada Ária, pare! Pode ser perigoso! O amigo havia lhe avisado, mas ela não deu ouvidos Ária, pare! Ela nadou ao lado do barco Onde podia haver o rei da terra e seu filho, o príncipe Eduardo Eles estavam comemorando o aniversário do príncipe Um príncipe! Ária! Nós não deveríamos estar aqui Esses soldados podem ser perigosos Devemos voltar para casa agora Eles podem nos ver! O príncipe, então, começou a tocar flauta na proa do navio Ele não parece ser uma má pessoa Ária cantou junto com a melodia da flauta Com a sua linda voz O príncipe ouviu a voz dela e olhou em volta, surpreso De quem é essa linda voz? Cuidado, Ária! Eles vão te ver! Muito de longe, a irmã maligna do rei Poseidon, a bruxa do Mar Vega, morava no palácio do rei Poseidon Ela havia feito coisas ruins e foi banida do belo reino subaquático O dia chegou A filha do rei Poseidon e um humano Enviarei trovões e tempestade e relâmpagos Ondas para derrubar o barco e afundar o príncipe Por causa do feitiço da bruxa do mar, as ondas começaram a quebrar o barco do príncipe Não! O barco está afundando! Precisamos salvá-los! Ária mergulhou nas ondas, nadando através dos destroços do navio afundado, até o fundo do oceano Ela viu a flauta do príncipe e a pegou Então ela viu o príncipe afundando no fundo do oceano Ela pegou a mão dele e nadou o mais rápido que pôde em direção à terra Acorde! Por favor, acorde! O príncipe despertou lentamente e não acreditou por estar vivo Você está vivo! E viu uma linda sereia ruiva ao lado dele Ária ouviu um cachorro latindo e percebeu que estava em terra E rapidamente mergulhou de volta no mar O rei, seus soldados e uma jovem estavam procurando o príncipe, esperando encontrá-lo em terra Uma garota me salvou Pai, eu não consegui ver o rosto dela, mas sinto que já ouvi essa voz antes Enquanto isso, Ária retornou finalmente ao reino subaquático Ela ainda tinha a flauta do príncipe e não conseguia parar de pensar em como ele era bonito O pai a procurava E quando ele viu a flauta, soube que ela havia subido à superfície do oceano Eu te avisei, Ária Mas você preferiu não me dar ouvidos e fugiu do reino Você deveria ter esperado Mas o príncipe teria se afogado O quê? Um príncipe? Você saiu da zona de proteção do reino, Ária E deveria confiar em mim e deixá-la te proteger do perigo Você está proibida de sair do reino O rei Poseidon foi embora Ele estava chateado e profundamente preocupado com a sua filha Mas Ária ainda estava determinada a voltar para ver o príncipe novamente E assim, ela cometeu um erro terrível E deixou o reino de seu pai novamente Para procurar a bruxa má Vega Na parte escura do oceano A cobra de duas cabeças estava vigilante ao redor do palácio submarino da bruxa E viu a pequena sereia chegando Vega, a filha do rei está chegando É hora da sua vingança Ah, eu sabia Ela tem um coração selvagem e rebelde Deixa entrar, cobra Ária estava um pouco assustada Mas queria ver o príncipe Então foi pedir ajuda à bruxa Vega concordou em ajudar Mas exigiu algo valioso da pequena sereia Vou preparar uma poção mágica para transformá-la em humana Você vai poder andar na terra e dançar com seu precioso príncipe Mas em troca Eu pegarei a sua linda voz Minha voz? Mas Sem a minha voz Ária não ligou E aceitou a poção do mal Ela era boba E estava apaixonada pelo príncipe Mas lembre-se A poção mágica desaparecerá em três dias A menos que o príncipe se apaixone por você Caso contrário, você voltará a ser sereia E nunca mais se lembrará do seu príncipe ou do seu pai A área era tão tola Que bebeu a poção mágica Então Ela começou a nadar até a superfície do mar E quando ela se aproximou da terra Seu rabo começou a desaparecer E no lugar dele Cresceram pernas humanas Seu amigo Dolph a viu E rapidamente veio ajudá-la Ária, você nunca teve pernas Você precisa ter cuidado A pequena sereia conseguiu chegar à praia Com a ajuda de Dolph O príncipe Eduardo já estava lá Procurando a garota que o havia salvado Você me parece familiar Nós já nos conhecemos? Ária não tinha voz Então apenas assentiu E devolveu a flauta ao príncipe Sim Nós nos conhecemos Você deve ser a garota que me salvou do naufrágio Dona daquela voz que eu ouvi Enquanto tocava a flauta Qual o seu nome? Ária tentou explicar o que aconteceu a ela Hã? Você não pode falar? Mas sua voz não saía Então o príncipe achou que ela era outra Já que a garota que ele lembrava Tinha uma linda voz Mas ainda assim Ele queria ajudar essa menina desesperada E a levou para seu palácio No castelo do reino terrestre O pai do príncipe estava se preparando Para o casamento de seu filho com outra jovem Ária assistia de longe E estava triste por não poder se casar com o príncipe Os dias se passaram E ela não pôde falar com o príncipe Ária sabia que a poção desapareceria em breve E que ela perderia todas as suas memórias Ária sabia que era impossível Fazer com que o príncipe se apaixonasse por ela Sem a sua voz E então O terceiro dia chegou Ária estava muito triste Mas só então Algo inesperado aconteceu As irmãs sereias saíram do mar E depois a avó Minha querida neta Viemos resgatá-la E quebrar o feitiço do mal da bruxa Então o mar se agitou Formando uma onda gigante De onde saiu o rei Poseidon Ária, minha linda filha Você correu grande perigo E eu estava tentando protegê-la Mas eu salvei sua voz com esta concha Eu quebrei o feitiço da bruxa Para que tenha de volta sua voz E sempre se lembre de nós O rei do mar Apontou seu tridente para a concha do mar Nas mãos da avó E o feitiço foi quebrado A voz diária voltou Minha voz Obrigada, minha querida família Eu amo muito vocês Não! A baleia Willy Levou a pequena sereia ao barco do príncipe O príncipe e uma princesa de outro reino Estavam prestes a se casar Mas de repente O príncipe ouviu algo E parou Era a bela voz diária novamente Depois de ver a área na baleia O príncipe Eduardo pulou na água Para ir falar com ela Foi você Eu sabia Você é a garota que me salvou Meu nome é Aria E foi assim que o príncipe Eduardo Cancelou o casamento E fez as pazes com o reino subaquático Do rei Poseidon Aria foi a primeira sereia Que aprendeu a viver em terra Como humana E então Ela e o príncipe Eduardo Se tornaram amigos E se casaram E viveram felizes para sempre A pequena sereia Baby Shark O bebê tubarão Era uma vez Nas profundezas do oceano E nas águas frias Do brilhante reino do mar profundo Uma grande e muito perigosa Gangue de tubarões Que todos tinham muito medo A gangue de tubarões Maltratava todas as criaturas do mar E as assustava com seus enormes dentes pontiagudos Mas havia o irmão menor dessa gangue Que se chamava Baby Shark Ele adorava dançar e cantar Baby Shark Baby Shark Vamos cantar Vamos rir Vamos dançar Baby Shark Vamos juntos Mãos pra cima Diversão Baby Shark Ei você Cantando de novo? Tubarões como a gente não cantam Baby Shark Sacou? Porque nós somos uma gangue Mas como assim? Não sou como vocês Eu não quero machucar ninguém Fica quieta Não fala besteira A gangue de tubarões Havia decidido levar Baby Shark Com eles E foram até a parte escura do oceano Onde a bruxa do mar Vega Morava em sua caverna A cobra de duas cabeças Estava vigiando a entrada da caverna Enquanto tentava tomar sorvete de algas Com as suas duas bocas Que delícia Agora vou descansar Desencana A cobra nem sequer viu os tubarões nadarem atrás dela Baby Shark seguiu seus irmãos maus com relutância E viu o rosto misterioso da bruxa do mar Vega Finalmente você chegou Você é quem eu mais confio em todo o mar Você sabe o motivo? Porque somos a maior, mais perigosa e aterrorizante gangue de tubarões em todo o oceano Exatamente Eu estou com fome Vá pegar um pequeno e fofo golfinho para encher a minha barriga Sem problema senhora Vega É pra já A gangue de tubarões saiu da caverna imediatamente para seguir as ordens de Vega Eles estavam nadando tão rápido que Baby Shark quase não conseguia acompanhá-los Às vezes ele ficava até espremido entre seus irmãos de tão pequeno que era As três lindas sereias, filhas do rei Poseidon, brincavam na sala real do oceano Ária, a mais jovem e mais bonita de suas irmãs, tinha caudas quando estava no mar Mas quando ia para a terra ficar com seu marido, o príncipe Eduardo, sua cauda se transformava em pernas e pés É tudo o que precisa Você pode andar e falar Sim, é tudo tão perfeito Conte-me novamente a história dos poderes mágicos do rei Um dia, quando todos os peixes estavam felizes, aproveitando o verão no oceano O pequeno golfinho Dolphin visitou o reino do mar profundo para ver sua querida amiga Ária O rei Poseidon disse a Dolphin que Ária não estava lá, estava em terra com o príncipe Eduardo O pequeno golfinho Dolphin decidiu então ir vê-la e começou a nadar em direção à superfície Mas então a perigosa gangue de tubarões o viu e entrou em seu caminho Ei chefe, aqui está um lindo golfinho, para encher a barriga da bruxa, veja Sim, pegue-o quando eu chegar no três Um, dois Mas o tubarão pulou na frente do seu irmão mais velho antes que ele terminasse de contar Eu não tinha falado três ainda Baby Shark viu o que estava acontecendo e tentou impedir que seus irmãos sequestrassem o golfinho Para! Para com isso! Não o machuque! Mas seus irmãos mais velhos eram maiores e mais fortes E passaram por ele para pegar o golfinho Dolphin Eu queria ser um tubarão maior e mais forte Poderia ter parado meus irmãos Tenho que salvar a vida daquele pequeno golfinho Baby Shark nadou atrás de seus irmãos E começou a pensar em como poderia salvar o golfinho De volta à praia, Arya e o príncipe Eduardo Estavam brincando de pular pedras no pier do castelo, à beira-mar Para Arya, aquela doca era a porta da frente Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ah não! Você ganhou! Faça um pedido Quero que você cante uma canção para mim com sua linda voz Oceano é a minha casa Todos felizes No reino marinho É tudo tão lindo Mas nem tudo estava bem no fundo do mar Na parte escura do oceano O pequeno golfinho Dolphin estava chorando em uma gaiola Socorro! 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 Tem alguém aí me ouvindo? Eu estou preso numa jaula Por que me colocaram nessa jaula? Socorro! Socorro! Eu não quero que me comam A cobra de duas cabeças o viu e foi até a frente da gaiola Ei, te pegamos! De propósito Entendeu? De propósito Fique quieto Você é um prisioneiro Pare de brincar com a minha comida, cobra Saia já daí Vá fazer a guarda Mas olha só se não é o golfinho amigo da Arya Obrigada pela presença ao meu jantar Dolphin estava muito assustado Mas assim que a bruxa do mar Vega se afastou O Baby Shark entrou furtivamente pela parede Foi chocante a falta de segurança ao redor da caverna da bruxa Dolphin ficou assustado imediatamente Oi! Não tenha medo! Tá tudo bem, pequeno Dolphin? Não sou como meus irmãos Eu não vou te machucar Sério? Você não está brincando comigo? Não, 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 não Eu vim aqui pra te salvar Baby Shark começou a roer as barras Mas a gaiola era muito forte A Arya! Você deveria falar com a sereia Arya Ela está em terra, no castelo, acima do oceano Ela irá ajudar! Baby Shark ouviu Dolphin e começou a nadar até a superfície da água Na superfície, a sereia Arya e o príncipe Eduardo colocaram os pés na água enquanto observavam o pôr do sol Foi quando eles notaram a barbatana de tubarão se aproximando Ei, o que é isso? Um peixe? Dolphinho? É um tubarão! É um tubarão! Tenha cuidado, meu príncipe Baby Shark chegou perto do cais e levantou a cabeça da água Não tenha medo! Eu sou o Baby Shark! O seu amigo Dolph está em perigo! Está preso na jaula da bruxa vega! O Dolph! Adeus, meu príncipe! Hum, sim, mas aquele tubarão fala? Quando Arya pulou no mar, seus pés desapareceram e seu rabo voltou Arya e Baby Shark passaram rapidamente pela cobra Enquanto ela estava ocupada tentando pegar seu próprio rabo Mas a bruxa do mar estava assistindo Arya através de sua bola de cristal mágica Ora, ora! Aposto que está aqui para salvar o seu amigo Terei dois pelo preço de um! Vega surpreendeu Arya com a tinta venenosa Usando seus tentáculos para atirá-los na água Mas Arya conseguiu se esquivar Enquanto Arya lutava com Vega Baby Shark encontrou a chave da jaula E conseguiu salvar o pequeno golfinho Dolph Arya não pôde derrotar a bruxa do mar Então ela começou a usar a magia do oceano Que o rei do mar a havia ensinado As correntes da água começaram a fluir como vento e luz E impediram que todas as bolas de tinta atingissem Tome isso e mais isso Mas o que? Como você conseguiu fazer isso? Pare de machucar as pessoas, Vega Você não deveria fazer isso Baby Shark me salvou, Arya Agora vamos sair daqui Arya moveu o escudo protetor ao redor dos três E eles deixaram a caverna escura e nadaram de volta ao reino do mar Uau! O escudo mágico é realmente incrível Mas essa viagem vai ser muito longa Será que vai ter serviço de bordo? Desculpe por não acreditar em você, Baby Shark Eu achei que você era mal e fazia parte daquela gangue Mas estou tão feliz em saber que é meu amigo Obrigado! Fico feliz em ter você como meu amigo Eu nunca quis fazer parte daquela gangue de tubarões Tá tudo bem, Baby Shark? Você não precisa fazer parte dessa gangue Venha viver comigo aqui no reino subaquático Baby Shark amava o oceano E adorava cantar sua música favorita para seus novos amigos Baby Shark Vamos cantar Vamos rir Vamos dançar Baby Shark Vamos juntos Mãos pra cima Diversão Baby Shark Pequena sereia No fundo do oceano azul Era uma vez um enorme castelo na costa do oceano Lá, o príncipe Eduardo e sua esposa viviam felizes O nome dela era Aria E ela era uma sereia Oceano Oceano é a minha casa Oceano é a minha casa Com muitos amigos sou feliz Meu pai me chama de pequena sereia Sou a mais bela de todo o reino Que alegria Que alegria Todos felizes No reino marinho É tudo tão lindo Que alegria Que alegria Todos felizes No reino marinho É tudo tão lindo Mas no fundo do oceano Mas no fundo do oceano Numa caverna escura Havia um outro castelo Mas este era um castelo do mal A irmã Má do rei do mar morava lá E estava sempre planejando destruir o reino do oceano E tomar o trono do seu irmão Um dia Essa bruxa maligna do mar Chamada Vega Estava nadando no fundo do oceano Com a sua companheira A cobra E ela encontrou um espelho Com uma moldura roxa Presa na areia Um espelho mágico Aqui no fundo do oceano De onde será que isso veio? É Vamos levá-la para a caverna Majestade Poderá ser útil A bruxa do mar Vega Pegou o espelho E foi para a caverna Assim que chegou Ela ficou na frente do espelho Mas não viu nenhum reflexo de si mesma Ou reflexo de qualquer outra coisa Os dias se passaram E o espelho mágico Ainda rodopiava e flutuava A bruxa do mar não entendeu como ele funcionava E assim ela decidiu jogá-lo fora Foi quando o redemoinho começou a mudar E desse redemoinho apareceu a dona do espelho mágico Era a Greenhild A rainha má Espelho, espelho O que você acha? Me mostre, me mostre, me mostre Onde você afundou? Vega ficou surpresa ao ver que a dona do espelho Era uma mulher que morava em terra firme E a cobra se escondeu de tanto medo Oh, vossa majestade A mulher do espelho não é você Não é Vega, a bruxa do mar Chegou perto do espelho E respondeu a Greenhild Este espelho mágico Está nas águas escuras do oceano E está na posse Da irmã do Poseidon Eu mesma Greenhild e seu servo Dankov Não acreditavam no que viam Uma mulher marinha com pernas de tentáculos Dankov já havia ouvido falar sobre o reino subaquático E fez questão de contar para Greenhild Tudo o que ele sabia A rainha má ficou muito interessada Em expandir seu poder para o território aquático Então decidiu fazer uma oferta à bruxa Vega Bem, vamos conversar O que acha de um acordo, Greenhild? Você me ajuda com um problema E eu te darei o livro dos feitiços Contendo os feitiços mais poderosos A bruxa Vega, então Contou para Greenhild Tudo o que sabia sobre a sereia Área E sobre o príncipe Eduardo Ela disse que se Greenhild capturasse o príncipe Ela poderia ter controle sobre o reino submarino Para sempre E três dias depois Lá estava o príncipe Eduardo Se preparando para uma viagem No navio do seu pai E como sempre Foi até a proa do navio Olhar para o céu Para checar como estava o tempo O céu está azul Tempo ensolarado E nuvens altas Tudo perfeito para navegar Em seguida O príncipe Eduardo Se inclinou sobre o parapeito Para ver se as águas estavam calmas Mas o cachorro do príncipe Latiu e correu para ele E tentava puxá-lo para a terra Oh, oh O que aconteceu garoto? Sentiu algum perigo? E naquele momento O céu de repente escureceu As nuvens se juntaram E bloquearam a luz do sol Ondas gigantescas Apareceram no horizonte A rainha Greenhilde Estava usando Sua bola de cristal Para controlar as nuvens E os ventos Em volta do navio do príncipe E a bruxa Vega Estava criando Ondas gigantes Com a pérola de cristal Então uma enorme onda Abraçou o príncipe Eduardo E o levou para o fundo do oceano De volta ao castelo A princesa Arya Viu a terrível tempestade E foi correndo para a doca Para ver o príncipe Eduardo E lá estava o cachorro do príncipe Que havia sobrevivido A terrível tempestade Não temos muito tempo, cãozinho A cobra Que aguardava no fundo do mar Amarrou as pernas do príncipe E o levou para a caverna submarina A sereia Arya Se encheu de coragem E decidiu mergulhar no pier Até o fundo do mar Mas Vega a viu Em sua pérola de cristal E com um feitiço Transformou a superfície da água Em gelo E Arya se chocou Contra a superfície congelada Ela tentou quebrar o gelo Com suas mãos e pés Mas não funcionou Ah não Eu não consigo entrar na água Só pode ser Vega Tentando me impedir De salvar o príncipe Eduardo E naquele momento O seu amigo Dolph E o golfinho Percebeu que Arya Estava sendo impedida De entrar no oceano E tentou quebrar o gelo Com o seu nariz Mas não conseguiu Foi quando sua amiga Gaivota apareceu Ela tentou quebrar o gelo Com o seu bico Mas também não conseguiu O tempo estava acabando O príncipe Eduardo Estava aprisionado Na caverna da bruxa Má E seu ar estava quase no final Vega Vega A bruxa do mar Ficou na frente Do espelho negro Espelho subaquático Mostre a rainha Green Hill De agora para mim Eu fiz o que pediu Vega Agora você irá me dar O livro de feitiços Como combinado A bruxa Vega Pegou o livro Que estava na sua Estante de livros E o colocou Dentro do rodamuinho Do espelho negro Mas por algum motivo Seus tentáculos Não conseguiram Largar o livro E ela ficou Presa a ele E então O espelho negro A transportou Para a terra Da rainha Green Hill Não! Não! Não pode ser! Como eu vim Parar aqui! Tenho que voltar Agora para a minha caverna! Enquanto a bruxa do mar Estava em terra firme O golfinho Dolph Estava indo pedir ajuda Ele pediu Para a enorme Baleia Willy Que morava No reino subaquático Ajudar a quebrar o gelo Então A baleia gigante E o pequeno golfinho Foram nadando Até a superfície do mar Arya Ao perceber Que seus amigos Estavam indo Salva-la Ficou muito feliz A enorme baleia Então Com toda a sua força Foi de encontro Com a superfície congelada E conseguiu quebrar o gelo Com o seu grande nariz A sereia Arya Então Imediatamente pulou na água Para ir até a caverna Da terrível bruxa Vega Assim que ela pulou na água Suas pernas se transformaram Em uma cauda de sereia E seus grandes amigos Foram junto com ela Até a caverna Da terrível bruxa Mar Onde estava preso O príncipe Eduardo A cobra de duas cabeças Estava fazendo guarda Na porta da caverna E chamou a bruxa do mar Achando que ela estava lá E iria ajudá-la Vossa majestade Eles chegaram Eles chegaram Onde está você? Faça alguma coisa A grande baleia Willy Estava cansada daquela cobra Então a aprisionou Dentro da sua própria boca Não Não Odeio o bafo de baleia E está muito escuro aqui Socorro Vasculhe em todos os lugares Eu vou até a prisão Da bruxa má A salvar o príncipe Eduardo Assim que Aria Chegou na prisão Ela avistou o príncipe Que estava no chão Inconsciente E então decidiu Entrar por entre as colunas De ossos Para salvá-lo Ela então Pegou um pouco De areia mágica E colocou na boca Do príncipe Para ajudá-lo De repente Uma luz mágica Apareceu Em torno do príncipe Seus pés Aos poucos Foram desaparecendo E sendo substituídos Por uma cauda Então o príncipe Acordou E começou a respirar Debaixo d'água Você está vivo Ária Eu estou conseguindo respirar Como é bom respirar Debaixo d'água Obrigado Você salvou minha vida Venha Vamos sair daqui Meu príncipe A sereia ária E o príncipe Eduardo Agora um homem marinho Deram as mãos E foram nadando Até a superfície Da água E continuaram A ser felizes No reino submarino E também terrestre Olá passarinhos Será que um dia Teriasas também? Seria tão legal Hahahaha Depois de muitos dias Tentando voltar ao mar Finalmente a bruxa Vega Conseguiu chegar à praia E então voltar para a sua caverna Foi quando percebeu Que o príncipe havia escapado De um jeito ou de outro Eu ainda irei dominar O grande reino subaquático Oceano É a minha casa Com muitos amigos Sou feliz Meu pai me chama De pequena sereia Sou a mais bela De todo o reino Que alegria Todos felizes No reino marinho É tudo tão lindo Que alegria Todos felizes No reino marinho É tudo tão lindo Pequena sereia em Salvando o rei Há muito tempo atrás A princesa Ária E seu marido Príncipe Eduardo Navegavam juntos Em um barco Estavam mais rápido Que o vento Veja A madeira flutua É por isso que eu amo barcos Eduardo e Ária Sempre viajavam juntos Para explorar Em novos lugares Nunca antes visitados Mas Nas profundezas Das águas A bruxa Vega Mais uma vez Planejava Em como roubar O reino Do seu irmão Poseidon Sua assistente A cobra Foi até A pérola De cristal E tocando-a Com a sua cabeça O globo Começou a mostrar Tudo o que estava Acontecendo no mar Majestade Ária e o príncipe Iniciaram Uma viagem Vega chegou E disse a cobra Cobra Quantas vezes Eu tenho que te dizer Para não mexer Na minha pérola De cristal Enquanto eles estão No mar Eu posso fazer Qualquer maldade Mas e se você Destruir toda A terra firme Vossa majestade Vega então Pensou no que A cobra havia falado Tem razão Se eu destruir Toda a terra firme Do mundo Poderei controlar Ária O tempo todo Vamos ver O quanto tempo Eles sobrevivem Debaixo d'água Vega percebeu Que essa seria A forma mais fácil De ser a rainha do mar E finalmente Roubar o reinado Do seu irmão Poseidon E então Começou a anotar Tudo o que iria precisar Para colocar Seu plano Em prática Querida princesa Não me conhece Eu sou Vega Você deve me temer Vou te perseguir Até o final Cobra Fique atenta Cuide de ar e poseidon Nunca pense em falhar Eu escrevo O meu plano Vou destruir Meus inimigos E um dia Eu serei livre Finalmente Rainha Cobra Fique atenta Vou te mostrar Em detalhes Não podemos falhar De volta ao navio Aria estava escrevendo O seu diário Em sua cabine Querido diário Quando eu morava No oceano Eu estava sempre Junto dos corais Coloridos Seguindo cavalos marinhos Cantando para as ostras Pintando as belezas Do fundo do mar Eu sinto falta disso Enquanto Aria escrevia Ela ouvia vozes vindas Do deck do navio Terra à vista Vejo novas terras à frente Ela ficou muito feliz Em ouvir as novidades E decidiu falar com o príncipe Mas seu amigo Ringo Apareceu na janela do navio Ringo estava com tanta pressa Que não percebeu Que a janela tinha tantos vidros E continuava a tentar entrar Até que Aria percebeu Que ele precisava de ajuda Ringo! Olá! Você parece mal Posso te ajudar? Princesa! Você, seu pai E a terra inteira Serão todos destruídos! Como assim, Ringo? Como pode a terra ser destruída? Aria e Ringo Rapidamente subiram No deck do navio Ringo pousou no mastro do navio Para apontar a direção E contou a Aria Que seu pai, Poseidon Tinha sido sequestrado E que toda a terra firme De todo o planeta Estava desaparecendo Uma a uma Se você não fizer algo, Aria Esse barco também irá desaparecer Todos os seres que vivem na terra Irão morrer Não! Seria algo muito horrível De se acontecer Bem naquela hora Aria notou que a cobra Estava na água Disfarçadamente Olhando para o navio Certamente isso é culpa Daquela bruxa Vega Eu sei que é ela Preciso voltar para o mar Meu príncipe Vou impedi-la O príncipe Eduardo percebeu Que as terras próximas a ele Estavam desaparecendo Ele não queria que Aria fosse Mas tinha que ficar no navio Com a sua tripulação Então deixou que ela fosse sozinha Eu não quero te deixar sozinha, Aria Mas você precisa ir para nos salvar Então a princesa Aria Foi para o deck E chamou seus amigos marinhos Seu querido amigo Dolph Ouviu seu assovio Das profundezas do oceano E logo foi para a superfície Encontrá-la Assim que Aria viu Dolph chegando Ela pulou na água E quanto mais se aprofundava Nas águas Mais suas pernas Iam se transformando Em barbatanas Dolph Vamos para a caverna de Vega Enquanto Aria e Dolph nadavam A bruxa já estava preparada Para a visita De olho em Poseidon Seu refém E pronta para continuar Seu plano Se você não me der o reino do mar Sua querida filha Aria E todos seus amigos terrestres Morrerão no oceano E bem naquele instante Aria e Dolph chegaram na caverna de Vega Dolph estava com medo Mas fez o seu melhor Para enganar a cobra Que estava na vigia Oi Com licença Eu estou perdido Eu queria saber Como faço para chegar No parque de diversões Parque de diversão? Quer saber se tem algum por aqui? Onde está? Queremos ir Sim, tem sim E é muito divertido Enquanto Dolph distraía a cobra Aria entrava silenciosamente E viu seu pai preso E então avistou Seu tridente mágico E o armário da bruxa Cheio de poções E decidiu ir salvar seu pai Anda logo Me dê a sua coroa E me faça a rainha De todo o oceano Aria pegou o tridente do seu pai E ficou logo atrás de Vega Não se mova, Vega Você! Como entrou aqui? Quando Aria começou a balançar O tridente de Poseidon Raios surgiram de todos os lados E prenderam Vega Cobra! Mas a cobra já não estava mais lá para ajudar Estava com Dolph Se divertindo no parque de diversões E não ouviu sequer um grito de Vega pedindo ajuda Cobra! Aria soltou seu pai E devolveu a ele o seu tridente A princesa e seu pai saíram da caverna imediatamente O rei estava prestes a destruir a caverna Quando Aria disse Espere! Não podemos ir sem antes quebrar o feitiço E Aria então logo entrou na caverna E pegou tudo o que estava dentro da pérola de cristal Para quebrar o feitiço que a bruxa má havia feito Depois pegou a concha do mar que continha o pó mágico Espere! Não pegue isso! Deixe! Não! Não! Embora estivesse presa A bruxa má tirou a tinta venenosa em Aria Mas a princesa foi rápida E saiu da caverna antes de ser atingida E seu pai, Poseidon, com seu tridente Resolveu fechar a caverna com pedras gigantes A princesa então nadou para a superfície do mar O mais rápido que pôde Para ver se havia quebrado o feitiço realmente Príncipe Eduardo e sua tripulação Estavam muito felizes ao ver que as terras estavam reaparecendo Olha! Ela conseguiu! Viva! Está nos alunos! Aria nos salvou! Graças a Aria! A princesa nadava tão rápido Que saltou no ar em direção ao barco E aterrissou no deck com seus pés de humana Princesa, você conseguiu! Você salvou a vida de todos os humanos e animais terrestres Ringo, que veio voando de terras distantes Pousou no barco e agradeceu Aria Agora tudo voltou ao normal, princesa Os reinos e terras foram salvos Isso deixou Aria muito feliz E eles riam de tanta alegria A cobra, assistente de vega, percebeu que estava sozinha no parque E quando foi atrás da bruxa má, percebeu que a entrada da caverna estava fechada Majestade Majestade, você sabia que tinha um parque de diversões aqui? Grrrr Calha a boca, cobra! De volta ao barco, Aria deu de presente ao príncipe a concha marinha Com a areia mágica dentro dela Príncipe, não importa o que aconteça De agora em diante poderá se transformar em um ser marinho Todos estavam muito felizes de finalmente estarem salvos E o príncipe e a princesa voltaram a navegar nas águas do mar Em busca de novas terras Obrigado Obrigado A pequena sereia e os peixes desaparecidos Era uma vez Aria A sereia mais bonita de todos os oceanos E seu querido príncipe Eduardo Que saíram juntos para um cruzeiro E navegaram por mares distantes A viagem foi tão linda Que a beleza do sol da manhã fascinava a todos Meu príncipe, eu poderia navegar com você nesse lindo oceano pelo resto da minha vida Eduardo e Aria colheram frutas tropicais de cada ilha que visitaram Abacaxi, manga, coco, mamão, pitaia, framboesa, banana, limão e muito mais Dezenas das frutas mais deliciosas dos sete mares Eles iriam apresentar todas as frutas para as pessoas de sua terra natal Assim que voltassem para o castelo Um dia, quando o príncipe e a pequena sereia Aria Estavam observando o oceano Eles notaram que a água estava sem as criaturas do mar Minha princesa Faz dias que não vemos nenhum peixe no mar Mas por que será? Sim, eu também notei Meu amigo Dolph não aparece faz alguns dias Preocupada com o mundo submarino A pequena sereia decidiu que deveria investigar o reino subaquático E partiu para encontrar sua família e amigos O príncipe Eduardo a acompanhou até a proa do navio A Aria estava preocupada Meu príncipe, se eu não voltar até o pôr do sol É porque tem algo muito perigoso acontecendo no oceano A pequena sereia Aria Caminhou até a ponta do navio E mergulhou no mar Assim que ela mergulhou na água Suas pernas humanas magicamente se transformaram em uma cauda de sereia Aria nadou rapidamente pela água Em direção ao reino do mar profundo Mas não conseguiu ver nenhum amigo peixe por perto O mar parecia muito parado E vazio Quando ela se aproximou Chamou seus melhores amigos peixes Dolph! Willy! Amigos caranguejos! Cadê vocês? Mas ninguém respondeu A Aria não conseguia ouvir nada Além do som da areia e da água O magnífico reino do mar profundo E todo o cintilante mar azul Pareciam calmos e vazios A pequena sereia então Nadou em direção a uma concha na areia As conchas do mar Gravam magicamente todos os sons E todas as ondas do mundo subaquático Como um diário A Aria colocou a concha no ouvido E começou a ouvir coisas que aconteceram Foi um dia claro e divertido Na nossa casa subaquática Peixes coloridos, golfinhos e águas vivas Estavam brincando alegremente Enquanto a luz do sol Atravessava a água até o fundo do mar A bruxa malvada Vega E sua assistente cobra Chegaram Eu ouvi que estavam fazendo planos Pra roubar o tesouro do reino Pra que assim Vega pudesse estabelecer Seu próprio império Longe do rei Poseidon E de sua família Em seguida Vega se encontrou Com um grupo de tubarões E eles sumiram Eu comecei a avançar pela areia Pra transmitir o que eu ouvia ao rei Mas eu me assustei com o que eu vi Era uma rede de pesca enorme E ela estava descendo lentamente sob a água Eu tive tanto medo Que eu me escondi imediatamente A área não conseguia acreditar nas coisas que ouvia Ela deixou a concha onde estava E foi imediatamente procurar a rede de pesca Depois de nadar um pouco Ela se deparou com uma enorme rede de pesca Cheia de animais marinhos E seu melhor amigo Dolph Estava preso nela Ah, Dolph! Eu finalmente te encontrei Arya, rápido! Por favor! A gente precisa da sua ajuda Tem mais duas redes de pesca como essa Enquanto a sereia pensava em um plano para salvá-los O príncipe Eduardo continuava no navio esperando-a voltar A Arya havia partido há muito tempo Então o príncipe estava preocupado Por isso, ele bebeu a poção mágica do mar E em seguida pulou na água Assim que tocou na água As pernas humanas do príncipe se transformaram em uma cauda Então ele começou a nadar com todas as forças Para procurar Arya Enquanto isso, a pequena sereia lutava Para soltar as três grandes redes de pesca E ela percebeu que Vega e a cobra Também estavam presas em uma dessas redes Vega! Cobra! Como vocês foram pegas nessa rede? Eu não acredito! O que está fazendo embaixo d'água? Não vivia com os humanos? Eu não abandonaria meus amigos peixes Eu vim para salvar vocês Salvar a nós? Você sozinha? Ela vai... Salvar a gente, Vossa Majestade Foi o que ela disse, você não ouviu? Seus tentáculos estão presos na rede, Vega Não vai conseguir sair sem ajuda Isso é o que você pensa A rainha do mar, Vega, era muito orgulhosa E tentou se soltar sem nenhuma ajuda Mas ela não teve sucesso Cobra! Não fique parada! Me ajude! Puxe o meu braço rápido! Sim, Vossa Majestade Vê se usa suas duas cabeças, idiota Nós não conseguimos, Vossa Majestade Vega, pare! Você está piorando as coisas Enquanto a sereia tentava soltar Vega Os pescadores lançaram uma nova rede no mar E infelizmente a pequena sereia acabou presa nela Eu fui pega! Não! Eu deveria ter imaginado que haveria mais Não se mexa, Arya! Ou vai ficar ainda mais presa Eu vou sair daqui antes de você E vou destruir todo o seu reino Enquanto a sereia Arya ainda estava presa na rede O príncipe Eduardo se aproximou Eduardo! Eduardo! Estamos aqui! Arya! Com toda a sua força, com sua pequena faca Salvou Arya da rede que aprendia Temos que parar os piratas pescadores, Arya Vamos rápido! Ou eles vão jogar mais redes Socorro! Solta a gente! Nós vamos salvar vocês Tudo bem! Toma cuidado! A sereia seguiu a corda da rede E nadou tão rapidamente Que o príncipe Eduardo teve dificuldade em alcançá-la Eles sabiam que precisavam parar os piratas pescadores rapidamente Antes que pudessem lançar mais redes Arya chegou à superfície da água E gritou com os pescadores E aí, pescadores e piratas, vocês não podem jogar redes nos oceanos Existem milhares de criaturas marinhas vivendo lá Vocês não podem machucá-las Os pescadores piratas ignoraram Arya E jogaram uma nova rede no oceano Arya, por sua vez, juntou as mãos e se ergueu no ar Os piratas ficaram muito assustados e surpresos ao verem a sereia Olha aí, ela tá no ar! O poder mágico de Arya criou ondas enormes no oceano Ventos fortes E mandou o navio dos pescadores piratas para longe de suas redes E do reino subaquático O príncipe Eduardo trabalhou rápido para cortar as redes E as criaturas aquáticas foram soltas Claro, que algumas criaturas perversas fugiram imediatamente E nem mesmo agradeceram ao príncipe Arya Ainda que ela tivesse sido salva Vega estava furiosa por ter recebido ajuda de Arya e Eduardo Vossa majestade Vossa majestade, a pequena sereia realmente nos salvou, não é mesmo? Podemos ter sido salvas por ela, cobra Mas isso nunca será motivo para que eu mude a minha missão Eu vou destruir esse reino E o tesouro, ele será todo meu Os amigos da pequena sereia agradeceram a ela e ao príncipe por salvá-los Seremos sempre os protetores do mundo subaquático, não se preocupem As criaturas do mar prometeram proteger o navio de Arya e Eduardo para sempre E mais uma vez, as criaturas do oceano nadaram livremente nas profundas águas azuis Graças ao bom coração e a coragem de Arya e do príncipe A paz se fez no reino subaquático e se espalhou por toda a terra E eles viveram felizes para sempre Oceano é a minha casa Com muitos amigos sou feliz Meu pai me chama de pequena sereia Sou a mais bela de todo o reino Que alegria, todos felizes No reino marinho, é tudo tão lindo Que alegria, todos felizes No reino marinho, é tudo tão lindo Oceano é a minha casa Com muitos amigos sou feliz Meu pai me chama de pequena sereia Sou a mais bela de todo o reino Que alegria, todos felizes No reino marinho, é tudo tão lindo Que alegria, todos felizes No reino marinho, é tudo tão lindo No reino marinho, é tudo tão lindo Que alegria, todos felizes Que alegria, todos felizes Que alegria, todos felizes Legenda Adriana Zanotto